Oi, alô, eu sou a Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas na China aqui no canal. Vocês sabem que eu gosto bastante desse site. Dessa vez eu escolhi roupinhas de grávida, porque pra quem não sabe, na gravidez da Emília, eu tinha prometido, não vou comprar roupa de grávida, vou comprar roupa grande que eu vou poder usar sempre. Gente, caí nessa besteira, nessa gravidez, eu com certeza não farei isso, porque a barriga ia crescendo, eu também fui ganhando peso, o corpo foi mudando e eu tinha que o tempo inteiro comprar roupa nova, roupa nova, roupa nova. Eu comprei tanta roupa até o final da gravidez, com a nossa ilusão que eu não precisaria comprar mais, porque roupas grandes bastavam. Então eu pensei, dessa vez vou comprar roupas pra grávida, porque ela fica do começo até o final da gestação e não preciso de tanta roupa assim. E eu vou falar pra vocês a minha opinião sincera, não esquecendo que os meus inscritos têm desconto. Tá aparecendo aqui na telinha pra vocês. Vamos começar com esse pullover. Agora em setembro, outubro aqui na Alemanha, começa já o frio, o outono. Então eu pedi alguns pullovers, vocês vão ver. Esse daqui, gente, já tá até sujo, porque eu já usei três vezes. Já lavei as três vezes, ontem eu usei de novo e aí deu uma sujadinha. A gente foi ontem em uma loja e eu pensei, antes de lavar foi eu filmar, né? Porque se não, ele vem com um capuzinho aqui, ó. Ele é grossinho, mas não tão grosso, o que eu gosto, porque eu sou uma pessoa que eu sou bastante. Gente, olha aqui a parte de trás dele. Ele não é tão apertadinho aqui não, tá? Ele só faz o desenhinho aqui da silhueta. E a blusinha, ela é folgadinha. E aí, barriga de três meses? E aí, vamos pra parte que eu já usei bastante. Eu tô com a calça jeans. Eu pedi e eu já dou a dica pra vocês. As calças na Shein, que eu já provei também a normal, elas são um pouco grandes. Então, eu sempre peço um número menor. Normalmente, eu tenho o tamanho M e aí eu pedi o tamanho P. Uma coisa que eu não gostei, pra ser sincera, é que aqui não passou o cinto. Mas não teve problema. Isso daqui, tá vendo? É pra barriga inteira. Vai dar do começo da gestação, eu tô no terceiro mês, até a nona gestação. Ela não é jeans jeans, ela é aquela... Ai, me esqueci como é o nome disso, que ela é um pouquinho elástica, sabe? Ó, aqui também tem bolsos. E na parte de baixo, ela é um pouquinho desfiadinha, mas meio que descontraída. Eu gostei muito, já usei várias vezes. Até porque minhas calças já estão completamente apertadas, não fecham mais. Tem os truquezinhos, mas eu prefiro a calça extra pra grávida. Dessa vez, eu também vesti bastante em blusinhas. Olha, essa daqui, eu achei ela mais... Eu achei essa daqui mais casual que se fala, mais chiquezinha. Eu gostei bastante também, que ela marca bastante a barriga. Eu nem prendi tanto, gente. Se prendesse mais, ia aparecer muito mais, ó. Eu deixei ela folgadinha aqui. O lacinho, o lacinho você pode botar na frente se quiser. Pode botar do lado de trás, do lado que você quiser. Eu sempre prefiro colocar do ladinho. E é tipo uma cor de vinho, sabe? Eu gostei. E segura bem aqui do lado. Essa daqui eu indicaria. Aqui é a parte de trás. Dá pra ver essa daqui, Sofia? Sim. Clica aqui. Ela é fechada por um botãozinho. Bem, agora tem esse pullover aqui, que ele é mais estilo folgadão mesmo. Bem cara de outono. As cores do outono sempre é laranja, marrom, amarelo, né? E ele é abertinho. É todas as roupas que eu tô mostrando pra vocês. Elas são extra pra grávida. Mesmo que eu não estivesse grávida, eu também usaria esse tipo de pullover. Porque ele é bem confortável. O tecido dele é bem molinho. Sofia, que é a câmera menor, Gi. Oi! Oi! E aí, ele é bem gostosinho, bem folgadinho. E eu tenho certeza que vai dar pra crescer bastante junto com a barriga. A próxima é essa blusinha aqui também. Como vocês veem, bem estilo grávida, né? Ela é chicozinho marcando aqui, mas ela não é apertada. Porque uma coisa que eu não gosto é quando ela é muito apertada. Porque, às vezes, o nosso corpo também muda. E fica bem apertada aqui em cima, né? Não precisa. Ela é confortável. Achei bonitinho esse detalhe. Gente, eu também gostei. Essa blusinha aqui é estilo a outra preta. A diferença é que ela é fechadinha aqui. Uma coisa que eu não gostei, eu vou ser bem sincera pra vocês, né? Porque depois vocês compram e vocês sabem que aqui no meu canal eu sou bem sincera mesmo. Inclusive, quando é parceria. Que toda vez que eu coloco essa blusa, é a terceira vez que eu tô usando ela hoje. Já usei na vida real. Porque gostei realmente bastante do jeito que as coisas são. Que elas parecem. Me senti confortável, queria fazer fotos, passear e me sentir bem na rua. E eu acabei usando mesmo. Só que toda vez que eu vou colocar essa blusa, inclusive agora. Eu escuto como fica rasgando ela aqui. Tipo, ela não tá rasgada do lado de fora. Mas é como se fosse a costura se abrindo assim. Sabe? Como se eu estivesse soltando. Então, eu posso imaginar que daqui a uns dias, quanto mais eu usar ela. Essa basezinha aqui, ó. De baixo da blusa. Ela vai começar a ceder e a ficar bem folgada. E embaixo tem esse detalhezinho aqui. Dessa blusinha aqui. Eu gostei muito. Eu não sei porquê, gente. Minha opinião pessoal, né? Achei muito cara de mãe. Muito cara de grávida. Acho que dá pra tirar outras fotos com esse tipo de blusa. Ela é bem verão também, na verdade. Ela é bem fininha. Mas acredito que agora no outono também. Como é manga longa. É só colocar um casaquinho por cima. Que já tá quentinha também. Ops! Antes de me trocar, eu vou mostrar pra vocês também esse macacão. Que eu já provei. Inclusive, pedi pro Fábio fazer já um vídeo meu. Eu já provei esse macacão as três, quatro vezes. Já fui pra um restaurante com as minhas amigas usando esse macacão. Eu fiquei muito, muito apaixonada. E eu tenho certeza absoluta que eu vou pedir alguns macacãozinhos. Porque gostei, combinei. Grávida de macacão é tudo, né? Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Não tô no vídeo de provar. Me desculpem, queridos amigos. Mas já provei, assim que chegou aqui em casa, couve em mim. Eu pedi um maiô de grávida. E ele tem assim, esse detalhezinho. Tipo, que tá super na moda, né? Tudo redondinho assim, tipo florzinha. E também cresce junto com a barriga. E eu achei isso muito válido. Agora, um erro do meu pedido. Pedi tamanho P. Porém, mesmo tamanho P, era gigante. Essa calça aqui. Que é exatamente igual a calça jeans que eu estou vestindo. Mas da cor preta. Ele não tem esse negocinho pra colocar o cinto. Então, a calça foi P. Só que ela ficou muito grande. Por isso que eu nem vou provar. Porque ficou um saco de batata. Ela é também, assim, descolada, sabe? Desfiadinha. Tem dois bolsos na parte de trás. Então, chegou aqui nessa blusa. Eu vi, me apaixonei de primeira. Ela é tipo blusa jeans. Só que ela é aquele blusão que você pode usar sem calça. E no outono, você coloca uma meia calça. E já fica bom também. Ela é assim mesmo, tá, gente? É folgadona. Algumas pessoas podem comentar aqui. Mas tá grande demais. Não, ela é tamanho P. E na modelo também, eu já vi que era folgadona. Já deixa um like nesse vídeo, se você ainda não deixou. Que é muito importante pra mim. Bem, pedi um pijama, porque eu sou dessas também. Bem gostoso. Ele é bem confortável. O short, gente. Que eu gostei muito, ó. Tu pode botar na barriga, abaixo da barriga. Porque ele tem um mediador. Tipo, tu pode puxar e colocar no botão. Tu pode apertar o short. Ou tu pode deixar ele mais larguinho. Isso eu gostei bastante. E a blusinha, ela é pra grávida mesmo. Ela cresce junto com a barriga. E aí, vamos pra parte dos vestidos. Eu pedi três vestidos dessa vez. Bem básico também. Pretinho. O tipo de blusa também que eu gosto. De vestido que eu uso. Mesmo sem estar grávida. Vocês me conhecem. Aqui ele prende um pouquinho. Aqui ele é soltinho. Agora vamos no penúltimo vestido. Eu gostei muito, 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 muito do estilo dele. Mas vou dizer que pra passar ele é bem difícil. Você realmente tem que passar ele detalhadamente. Olha esses detalhes. Ó, todo de botãozinho. Tem de novo lacinho. Estilo que toda grávida gosta. Essa manguinha assim. Não, super bonitinho. Também dá pra ir pra uma festa, pra um restaurante. Pra um shopping, passear. Pra igreja. Nossa, gostei. Meu preferidinho até agora. E o último, mas foi a maior primeira vista. Fiquei apaixonada. Pelo estilo dele. Pelas cores. Pelos detalhes. Nossa, olha que lindo isso. Ele é listradinho, azul e branco. E aqui dá um lacinho, ó. Com botõezinhos. Mas os botõezinhos aqui, eles são de mentira. Não fecha de verdade, não. É só decoração. E aí, qual foi o look que vocês mais gostaram? Escreva aqui nos comentários. Não esquecendo que os meus inscritos têm desconto no site, no app da Shein, né? Deixe o likezão nesse vídeo, se você ainda não deixou. Se inscreve aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!